Fala galera, beleza? Aqui é o Guilherme do Canetinha com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui no sítio, né, curtindo a paisagem um pouco aqui. E eu vou retomar o assunto, temperamento, cão de guarda, fila brasileiro. No meu último vídeo, aquele, né, se o fila é o melhor cão de guarda, gerou alguns comentários, algumas dúvidas e eu vou tentar sanar aqui nesse vídeo aqui, beleza galera? É isso aí. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, curte, deixa o joinha aí, compartilha com os amigos e roda a vinheta. Fala galera, beleza? Tô meio de lado aqui porque faltou apoio aqui pro celular. Foi o jeito que deu pra eu conseguir sentar, ao mesmo tempo tá filmando a paisagem aqui. Galera, a gente vai retomar o assunto sobre a guarda territorial do fila brasileiro, né? Três vídeos atrás, um vídeo longo que eu fiz, mostrando um pouco a minha história e tal, com a raça. Deixei um pouco, assim, nublado esse assunto em relação ao temperamento do fila. Vi alguns comentários, eu gosto de ver os comentários, né, de ver o feedback do pessoal. E em alguns comentários, o pessoal fala assim, mas você mesmo deixa, você duvida o temperamento da raça? Você mesmo diz que a raça não é própria, que o cão não ataca e tal? Não é bem isso, galera. Não foi isso que eu quis dizer. O que que acontece? Numa ninhada, em qualquer raça de cão, existem inúmeros exemplares. Cada um ali com a sua aptidão. Uns cães mais curiosos, outros cães menos, outros cães mais seguros, outros mais inseguros, né? Existem cães mais inteligentes, outros que não têm tanta percepção, tanta inteligência, porém são mais bravos. E cada cachorro tem a sua personalidade. Isso aí é natural, numa ninhada, independente da raça. E assim no fila brasileiro também. Então, o que que acontece? Quando eu disse que, às vezes, tem alguns cães que não são preparados, isso serve pra qualquer raça de cão. Quando você tem uma ninhada de cães de guarda, alguns cães serão excelentes guardiões, guardiões com temperamento inato, que eu falei no último vídeo meu, no último vídeo atrás aí, que é aquele temperamento que já nasce com o cachorro, que é transmitido via genética e o cachorro, ele nasce pronto pra fazer a defesa do território e pra atacar, caso necessário. Outros cães, eles precisam de um empurrãozinho, né? O que acontece, galera, com a maioria dos criadores grandes, principalmente de outras raças, raças que têm um drive de caça grande, raças que gostam de trabalhar, que são mais voltadas pra guarda pessoal, né? Defesa pessoal, é com o pessoal dar um empurrãozinho pra esses animais. Então, assim, dificilmente um canil aí, de qualquer raça, presa canária, dougue argentino, rottweiler, o que for, o cara vai pegar um cão, que é totalmente cru, vai ligar a câmera sem cortes e vai mandar alguém entrar e invadir, e vai mostrar aos bastidores de como funciona a coisa. Não é assim que funciona. A pessoa, ela vai pegar um cão, desde pequeno, vai estar estimulando esse animal, chegando aos poucos, fazendo com que esse animal vença os confrontos, que são todos confrontos simulados, com o propósito de deixar o animal vencer, pra que o animal, ele crie nele a autoconfiança necessária, aos poucos, e vá, né, gradativamente, vá ganhando confiança, pra que chegue lá na frente, quando ele for fazer o vídeo real do cachorro, quando ele for divulgar o cão, o cão já esteja preparado, mordendo, e pareça que seja uma máquina imbatível. Isso aí é a grande realidade de todos os canis, né. Então, assim, quando eu disse que o fila, se você pegar um fila, botar na sua casa lá, não é garantido que ele vá fazer a guarda, isso não é exclusivo pro fila, isso é relativo a todas as raças. Alguns cães, alguns indivíduos da carinhada, vai sim ter o temperamento inato, e ele vai fazer estrago, e não precisa ser raça de guarda. A gente tem relatos de pitbull, de outras raças que não são selecionadas pra guarda, mas que num momento X ali, de invasão e tal, o cachorro pegou o bandido, até matou, e a gente tem relatos de todas as raças. Então, existem sim alguns indivíduos que eles vão despertar essa segurança e essa defesa, a ponto de partir da iniciativa do cão, e existem alguns animais que são preparados. Então, quando você vê um canil onde todos os cães atacam, todos os cães são excelentes, pode ter certeza que tem animais ali que são medianos, mas que foram preparados pra chegar no ponto que chegaram e tá atacando, tá mordendo. Galera, eu cheguei a conhecer, visitei o CT, centro de treinamento de cães, com o Apollo. Ele veio o Apollo no primeiro teste, ele é um cachorro de temperamento inato. No primeiro teste que eu fiz aqui em casa, tem vídeo aí no canal, o rapaz era um figurante amador, inclusive o cara ficou com medo do cachorro. Ele invadiu, no primeiro teste o cachorro já puxou e quis arrancar a manga dele e já foi pra cima. Nunca tinha visto um figurante, nunca tinha passado por essa situação de invasão, tá? E depois disso eu levei ele num CT, no centro de treinamento, onde ele fez a mesma coisa lá. Mesmo tendo viajado umas 4 horas de viagem, num local longe, o cachorro estando cansado, já era um cachorro, ele não era novo, já tinha mais de 5 anos, já era um cachorro mais velhinho, assim, né? E já tá com 6 anos. E ele foi lá e representou. E o pessoal do centro de treinamento falou que ele já era um cão, que já tinha, que era só trabalhar, mas ele já tinha ali nele o instinto pra morder. Coisa que alguns cães que estavam no centro de treinamento não tinham. Até me falaram de um Rottweiler que tava lá, que tava mordendo pra caramba o Rottweiler, inclusive, a mordida do Rottweiler chegou a passar a roupa de proteção, o bite lá, machucou o rapaz e falaram que o Rottweiler não mordia, que ele foi lapidado até chegar naquele ponto e ele tava mordendo daquele jeito. Falaram de outros cães que passaram por esse processo também, o Apolo já tava mordendo. Então assim, não acredite que existe uma raça perfeita. Ah, mas é tal raça, todos os cães atacam, é papo furado. Não existe. Numa ninhada, não existe 100% de uma ninhada que todos os cães nasçam prontos pro confronto. Os cães, eles são animais multíparos. O que quer dizer? São animais que têm inúmeros filhotes numa ninhada só. Por quê? Porque num ambiente natural, na natureza, poucos desses filhotes vão vingar. Uns vão ser caçados, vão ser mortos por outros predadores. Vão ser mortos pela própria espécie, de repente é uma disputa territorial. Vão se perder da mãe, vão ficar doentes. São inúmeros fatores na natureza que fazem com que o filhote não chegue à fase adulta. Então a ninhada é múltipla, existe uma dúzia de filhotes numa ninhada, justamente porque poucos ali vão chegar à fase adulta. Uma ninhada é natural que existam filhotes mais frágeis e filhotes mais fortes. Então qualquer raça de cão que você for trabalhar, a Shakira vem aí, qualquer raça de cão que você for trabalhar vai ter isso, entendeu? Então esse mito de que o fila tem que ser... Gente, é indivíduo. Pausa aqui que os cachorros derrubaram o celular. Gente, isso aí é uma questão de indivíduo. Existem indivíduos que são melhores que outros indivíduos. Então não é uma questão do fila. Quando eu falei, ah, mas é melhor ter uma matilha. Eu considero uma matilha muito mais eficiente na guarda justamente por causa disso. Porque numa matilha vai ter indivíduos que realmente... Você sabe que eles vão pegar, que eles vão partir para cima. Indivíduos que não vão. Que vão talvez no embalo. Vão esperar o primeiro alfa, o indivíduo dominante, chegar e tomar iniciativa. É isso que existe em relação ao temperamento. E por que que cães treinados... São melhores? Porque eles já passaram por esse processo. Não é novidade para eles. Essa questão da invasão, essa questão do confronto. Eles passaram por esse processo. Eles passaram por simulações, por treinos. Para chegar nessa situação de invasão real. É por isso que a gente incentiva os treinos. Porém, existe aquela questão. Que treino, treinamento, preparação não é transmitido via genética. Então se o cão não tiver temperamento, não adianta nada você treinar e transformar o cão em uma máquina. E chegar lá na frente e você for reproduzir isso. E você está sendo em temperamento péssimo porque o pai foi moldado. Então por isso que é legal o temperamento inato. Por isso que é legal você selecionar cães de guarda. Que eles transmitam naturalmente o temperamento. Por isso que essa que é a dificuldade da seleção. E esse é o motivo de eu não gostar de exposições. Mudando o assunto agora, mas também falando um pouco sobre as exposições de cães. Por que eu não gosto da exposição, galera? Porque na exposição os caras vão julgar o cão milimetricamente pela morfologia. O cachorro tem que ter o focinho, angulação tal. Tem que ter a coluna, angulação. Inclusive uma coisa que eu não gosto do Fila, aquela garupa selada. Que é uma coisa padrão no CB Caceres. Eles desejam aquilo e eu não gosto. Eu acho que tira um pouco a movimentação do cão. Então mais um motivo para não gostar de exposição. Então, ah, mas é porque tem que ter a pele e não sei o que. Eu estava conversando com uma amiga. Falou num clube aí famoso aí. Não aceitaria um filhote dela que tem o melhor temperamento da ninhada. Acredite, o filhote com o melhor temperamento não aceitaria porque o cachorro no meio da mancha branca do peito tem umas manchinhas pretas. Isso aí não é aceito no padrão. São falhas de padrão que vai fazer o cão perder a exposição. E aquele cão que perdeu, que muitas vezes é um cão muito melhor em relação ao temperamento, à segurança, à guarda. Ele é desqualificado. Um outro cão que às vezes é só desejável para o padrão, optar por ser o premiado, o primeiro lugar lá. Ele é reproduzido, mas ele não transmite tanta qualidade em temperamento, qualidade em saúde, qualidade em morfologia funcional. Quanto os cães que foram deixados para trás. Esse é o motivo de eu não gostar da exposição. Os cães não vão para a exposição. A gente não vai criar para a exposição. Porque a ideia é sim ter cães bonitos, cães funcionais. Mas cães que passam temperamento. Então é isso galera. O que eu queria falar é isso. Que defeitos de caráter, de personalidade, de insegurança existem em qualquer cão, qualquer raça. Não é uma exclusividade do filo brasileiro. Dentro de uma ninhada existem X indivíduos. Alguns terão temperamento inato. Aquela coisa própria do cão de ir para cima. Mas são a minoria. Outros serão preparados. Mas um cão bom, uma raça boa, é aquela que não existe indivíduo incapaz. Aquele indivíduo que você fala, putz, esse aqui nem com treino. Isso aí, se a sua seleção tiver cães que você vê que não tem a defesa, que não desperta interesse para fazer guarda. É o que você tem que repensar a seleção. Aqui, graças a Deus, a gente está começando. A gente não tem muita estrutura para treinar. Mas todos os filhotes que a gente passou, que a gente tem um feedback, que eu tenho um grupo de WhatsApp com todo mundo que pega filhote comigo. Todo mundo elogia muito o temperamento. Fala que os cachorros vão para cima, que os cachorros defendem bem. A gente não sabe uma situação real, porque os cães não são treinados. Mas são cães que a gente tem certeza que se precisar, se fizer um treinamento, vão para frente e vão para cima. Que é o que importa, né galera? E alguns tem o temperamento inato, que é aquela coisa que não precisa nem de treino. Mas assim, o que eu recomendo? Se você tiver um cão de guarda, dependente da raça, principalmente fila brasileiro, que é o que a gente vende aqui. Tente escolher um que já tenha o temperamento inato. Se ele não demonstrar, se ele for um pouco inseguro, trabalhe o cão para que ele desenvolva a sua autoconfiança e proteja o seu terreno. Não fique esperando só do animal que ele faça milagre, sozinho, né? Que ele sozinho vá resolver a situação. Se você tiver condições, treine o animal, faça treinamento. E não acredite nessas super máquinas que você vê aí de canis aí, que os cachorros agarram e pulam. É tudo treinado, galera. Tudo treinado. É isso aí, esse é o vídeo de hoje. É um pouco mais sobre temperamento de cães. Não sou especialista, não sou... Eu sou criador, não sou um adestrador, comportamentalista. Mas a gente tem a experiência, né? Assim, do dia a dia, do que a gente vê nos cachorros aqui. Beleza? Espero que não tenha ficado muito confuso. E é isso aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.